A minha história com a Unimed é uma história que eu diria que é um umbilical. É como uma mãe e um filho, quando a umbilical liga esses dois seres, a placenta liga. Então, eu estou intimamente ligada à história dessa maternidade. Porque, além do primeiro parto normal ter sido a primeira intervenção dessa maternidade, eu acompanhei toda a evolução dessa maternidade ao longo dos 15 anos. É como se fosse uma mãe e um filho, que mais me chamou a atenção nesses 15 anos. Foram a chegada de novos médicos, então, e agregando, então, novos pensamentos, novos valores. Nos últimos três anos, então, nós tivemos um incremento de nascimentos através do parto normal. O que eu acho bastante positivo, porque as mulheres, elas estão tomando consciência de que elas são capazes de parir. Sendo que o nascimento normal, de parto normal, é o que tem de melhor para uma mulher. Música 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 Música